O ataque japonês a Pearl Harbor durante a Segunda Guerra Mundial foi o catalisador que fez os Estados Unidos entrarem oficialmente no conflito. Aproximadamente 2.400 vidas foram perdidas naquele dia, assim como vários navios de guerra e outras embarcações. Um deles foi o USS Arizona, cuja tripulação representou quase metade dos mortos. O USS Arizona foi construído em um estaleiro naval no Brooklyn em Nova York, entre 1914 e 1915. Foi comissionado em 16 de outubro de 1916, juntando-se ao USS Pensilvania como um dos dois navios de guerra da classe Pensilvânia. O USS Arizona não viu combate durante a Primeira Guerra Mundial, em vez disso, foi encarregado de monitorar a costa leste. Após a conclusão do conflito, ele foi um dos navios que escoltaram o USS George Washington enquanto este transportava o presidente Wilson para a Conferência de Paz de Paris. Durante o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o navio passou por inúmeras modificações e atualizações. Em abril de 1940, o Arizona e o resto da frota do Pacífico foram transferidos da Califórnia para a base naval do Havaí, para servir como um impedimento ao imperialismo japonês. Na véspera do ataque a Pearl Harbor, em 6 de dezembro de 1941, o navio havia levado uma carga completa de combustível, quase 1,5 milhão de galões, em preparação para uma viagem ao continente no final daquele mês. Na manhã de 7 de dezembro, o USS Arizona ancorou na costa da ilha Ford. Pouco antes das 8 horas da manhã do domingo, 7 de dezembro de 1941, aviões japoneses vindos de 6 porta-aviões atacaram a frota do Pacífico, atracada no porto de Pearl Harbor, causando tremenda destruição nos navios, quartéis e aviões americanos no chão. O USS Arizona soou o alarme de postos de combate às 7h55. Logo depois foi atacado por 10 bombardeiros na Kajima B-5N, vindos dos porta-aviões Kagaírio, que lançaram bombas penetrantes de 780 quilos. Quatro bombas atingiram o USS Arizona Menal e Napopa. A última bomba atingiu o navio às 8h06, próximo da torre 2, penetrou no convés blindado e atingiu o paiol de munições localizado na parte de vante do navio. Aproximadamente 10 segundos depois o paiol de munições explodiu. O impacto causou a ignição de seu combustível e munições, resultando em uma explosão que tirou o navio da água. Destruindo quase que totalmente a estrutura de vante, causando a ruína das torres, mastros, superestrutura e chaminés e matando 1.177 tripulantes, quase metade do total de perdas no ataque. O incêndio resultante demorou dois dias para ser extinguido. O USS Arizona afundou em aproximadamente 12 metros de profundidade. Enquanto a maior parte do navio afundou, algumas partes não. Entre 334 e 355 tripulantes conseguiram sobreviver ao ataque e à explosão subsequente, 1.177 não tiveram a mesma sorte. Entre os mortos estava o comandante do navio, Capitão Franklin Van Valkenburg. Os também mortos na explosão incluem 23 pares de irmãos, bem como todos os 21 membros da banda do navio. Quando os japoneses atacaram, a maioria de seus membros estava no convés, preparando-se para tocar música para a cerimônia diária do hasteamento da bandeira. Eles rapidamente se mudaram para seus postos de batalha abaixo da torre de canhão do navio. Depois dos ataques, o Arizona foi declarado temporariamente fora de serviço, tendo dado baixa do serviço ativo em 29 de dezembro de 1942. Mas, de certa forma, o USS Arizona continuou lutando. Muitos dos seus tripulantes foram transferidos para outros navios e continuaram a lutar contra o império do Japão. A superestrutura do USS Arizona foi sucateada e o aço decorrente usado na construção de outros navios. O armamento não atingido pelas bombas foi retirado. Os canhões da torre de ré foram instalados na costa oeste da ilha de Wahoo, onde hoje é a base dos fuzileiros navais do Havaí. Os canhões da torre 2 foram recuperados e mais tarde instalados no encoraçado USS Nevada, que os usou contra o exército japonês nas batalhas das ilhas Okinawa e Ivojima. Em 1958, foi aprovada uma legislação que permitiria erguer um memorial para o USS Arizona. No entanto, nenhum fundo federal foi alocado para sua construção, o que significa que foram necessárias doações para perfazer o preço de 500 mil dólares. Uma pessoa que se envolveu no esforço foi Elvis Presley, que realizou um show beneficente que arrecadou 64 mil dólares. O casco do Arizona ainda repousa no fundo da baía de Pearl Harbor, onde se encontra o memorial em homenagem a todos que morreram durante o ataque inimigo. O USS Arizona mantém o direito perpétuo de mostrar a bandeira dos Estados Unidos, como se o navio ainda estivesse em serviço ativo. Os sobreviventes do Arizona têm o direito de ter suas cinzas colocadas dentro do navio, junto com seus camaradas ao falecerem. Tudo militar que serviu a bordo do USS Arizona, antes de 7 de dezembro de 1941, tem o direito de ter suas cinzas espalhadas ao redor do monumento, ao falecerem. 80 anos depois de seu fundamento, ainda há vazamento de óleo do casco do USS Arizona. Cerca de 2,2 litros saem do casco diariamente, sendo recolhidos por equipamento da Marinha e do Serviço Nacional de Parcas. Recentemente a Marinha dos Estados Unidos da América iniciou o mapeamento computadorizado do casco, tendo cuidado para respeitá-lo como um cemitério militar naval. Música Música